Cobre todas as possibilidades, pelo menos a maioria das vezes, né? O problema dele é o nervosismo. Se o Leso conseguir botar pressão nele... Nossa! Começou o Leso com as técnicas secretas do clã... Cara, esse é o tilt. Do clã da Folha oculta. É na vila do ABC paulista. Na vila do ABC paulista. Mas enfim, é... A partida tá bem ívem, né? O Leso tá entrando, velho. Tô mais que o... O Dutra, no caso. Se o Dutra entrar, ferrou, mano. Agora o Leso vai perder bastante. Nossa! Eu pensei que ele ia dar um dash attack na outra direção e ele tinha matado o Leandro. Ele tinha que ter dado um up tilt nessa situação. Quando ele... Nossa, mãe! Não pegou? Como assim? Ih! Falhou na recover, no Leso. Ah, no Leso, acho que ele tem muita opção safe. Mas ele parece que não quer fazer. Ah, ele tá dado no reverse nível. Mas é difícil, mano. É arriscado, é arriscado. Não, pode ser arriscado, mas eu acho que no momento que você vai no personagem há muito tempo... Acho que se você não consegue fazer isso... É, isso é verdade. Ali ele conseguiu fazer um negócio bem difícil. Porque ele tava do lado da Edge, ele deu o grab e ainda conseguiu dar um dash depois. É um dash jump? Do Brasil, mano. Do Brasil, talvez não, porque os chilenos geralmente eles aumentam o nível. Brasileiro, sim. E olha que faltou gente muito boa. Faltou o Godz, faltou o Bob. Então com essa galera... Eu ia falar que faltou o Hell, mas Hell não é bom. O Hell faltou... Assim, tem uma galera das antigas também... O Phil, por exemplo, ele agrega, tá ligado? Sim, não, faltou muita gente, tá ligado? Mas assim... Até mesmo de São Paulo. Mas assim, tá um nível absurdo. Tipo... O Kodo quase me ganhou na... Quase me ganhou. Na push. Quase me ganhou. O Raiz. O cara é bom pra caralho. Me ganhou. Te ganhou? Não. Não te ganhou? Não. Cara, olha o Tech Chase. É, o Dutaro é hardcore. Ele tá nerdando esse Tech Chase aí. Ele estudou essa parada. Firmou. Ah, ele... O Leso não tá punindo depois da troca. Cara, o Dutaro ele tem um problema seríssimo. Que se chama nervosismo. Eu sei. Eu joguei com ele e ele chutou. Ele fica muito nervoso. Eu chutei também e ele... Meu Deus! Leso! Leso lesando, pra variar. É, parecia o Ivan, velho. Parecia mesmo. Pior que eu não gosto de confirmar não, mas... Eu sou o rei da... Não, eu sou o SD de besta mesmo. Muito boa, muito boa. O Leso tá... Já tá acostumado. Dá pra ver que ele conhece a Night Jump por causa desses Smash Days aí. É, ele joga... É que o Leso... Joga com o DD, né? Joga com o DD, DD... É bom também com esse... Com o Tech Chase? Não, ele joga o Shake bem. Mas ele joga bem com o Tech Chase? Joga muito bom agora. Não muito o Tech Chase, mas... Meu... Nossa! Ih, perdoou! O Leso perdoou. Perdeu. Perdeu. Perdoa! É Jesus, mano. Me... Pergunta se o Helper doa. O Helper doa. Perdoa nada. Ou ele brinca com a comida mesmo. Eu tava jogando com ele e ele fez isso, mano. Parece que ele tava perdoando, mas ele falou que deixou de propósito. Nossa, né? Do Pierre, mano. Do... Do... Enfim, quando chegar... Quando chegar a minha vez eu vou pedir uma ajuda pros universitários aí da... Dos meus amigos pra eles darem uma força na stream, uma moral. É... Você tem a minha vez. E por isso que eu me pareço eu tenho. É, eu também. Eu não sei nem como eu tenho, cara. Eu sou um cara tão escroto. Ah, não era. Isso é uma mozana. Aí é isso. Tá de olho, hein? Ela... Ela... Ela não tá aqui, mano. Infelizmente. Ela... Já era pra ela tá. Eu já dei a... Nossa, olha até que chase. NOOOOO! Que que é isso? Revert back air, mano. Da... Shake ainda, cara. Shake, mano. Um weak spot ainda. Nossa, esse... Esse... Nossa, que 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 é isso? Tirou do bolso. O engraçado é que... O Dutra não deu up air. Ali ele tinha acertado o laser se ele desse up air. Ele não deu. É? Tu manha... Tu joga de chique, né? Sim. Tem o Juiz Paranauê dela. Eu manjo, manjo. Tem que manjar tudo, né, cara? É, não. Tá certo. Pra poder chegar aqui e passar um... Conteúdo de qualidade. Caramba, cara. Fica faltando. Eu acho que o problema dessa nova geração... É o manjo do senhor também, tá? Eu acho que o... O problema dessa nova geração é que eles ficam muito nervosos jogando. Porque... Não sei sacanagem. O Thiago 2 tá absurdamente bom, mano. Depois joga com ele, mano. Eu tenho que preciso jogar. O cara é sinistro. Mas enquanto ele... Mano, ele tá sentando uns wiki back air. Nossa, essa pressão de... Acho que esse tipo quase morria, velho. Cara, tá calante. Não pulei e morreu. Tá 1 a 0. Deixa eu atualizar aqui. Opa. Cara, muito bom. É, mano. Cara, achei que tem um negócio bom. São os tilts delas. São muito fortes, né, cara? Que que é isso, mano? Sem falar da época. O Dretário, ele gosta de fazer um paredão. Ele fica dando esses pisos. Nossa, ele tentou. Cara, space de inferno de shake é muito forte. Olha isso, cara. Isso é muito forte. Trava muito shield. Você não consegue reagir, cara. É, a única opção é correr, velho. É, você recuar. Tem que recuar e tentar o neutro de novo. É, sei. Nossa, o Leso deu a marca... O que que foi isso? Falmo, o que que eu peguei, velho? O que que foi isso, velho? O que que é isso? Não, isso foi insano. É, cara. O Leso tá trazendo as técnicas secretas aqui pro jogo. Bom, eu não gosto. Mano, você achou que tivesse um pipê bom? Cara, ó. Eu arrisco dizer que o Dretário vai levar essa, mano. Eu também acho. Mas depende do... Desse. Nossa, boa! Ah, esse up-shoot foi... Você acha que se ele pulasse dando um Neon, um up-air... Ou até mesmo se passando um Nera ali, ele conseguia fazer o Dretário ter uma dificuldade na recorde. O Leso, ele tem que entrar um pouco no laboratório, mano. Porque... Por exemplo, ele tá... Pra jogar hoje em dia, você não tem como jogar sem show de drop, mano. Não contra essa galera nova, né? Não com o Game Master, né? Não com essa... Não, essa galera nova é que sou. É soda, né, mano? Mano, a gente faz 30 anos aí e a gente já... Achei que tá com 100 anos, mano. Galera nova, galera nova. Galera nova. Galera nova. Tinha uns 22 esse ano. Eu sou jovem. Cara... Ainda. Por incrível que pareça, eu achei que o Joker tinha uns 28 anos. Nem fudendo. Nem, 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 nem. Olha, agora. Olha a porcentagem que vai entrar. Morreu. Ah, ele deu ferro. Não, porra, mano. Olha o dano que ele meteu no CF. Nossa. Ah, ele podia ter ido, mas é uma pierre. Também achei, também achei. Não precisava um Ni. O Ni ali era só o Non, né? O Non. É, tipo, se necessário. E acabou. Acabou. Dois. Dois a zero. Não volta. É, mano. Ali você tá tendo um pouco de dificuldade. Não voltava nem se Deus deixasse, velho. Nem se Sakurai deixasse, eu voltava, né? É, vai ser você pra eles lutarem. Eu vou enfrentar o Laguna. Ah, é? Tem... Caraca. Esse é o cara que eu tenho medo de enfrentar, mano. Cara, eu tô voltando. É um Grammy de Jesus. Eu não sei jogar contra esse boneco. Eu vou... Nossa! Que que é isso, Leso? Alguém segura esse garoto! Será que ele fez um torrent aí, mano? Que fez um download? É. Acho que não, hein? Não, os dois estão se batendo, mas... Pô! Ele entrou com um combo ali que... Ah, ele tinha que ter dado Nido... Nice! Nido Thiago 2 ali. Que que é isso, Leso? Ah, o... Putai rouou dash grab, velho. Ele tinha que ter dado dash grab, né? Ele tinha... Ele tinha tirado os toques do grupo. Não, o Thiago também não sei. Não, mano. Alguém avisa que é outro jogo que eles... É claro que eu tenho medo do Kodum. O cara que joga pra caralho, mano. Pô, você tem que ficar ligado, real. Os caras que a gente tão jogando muito, mano. O Real joga pra escada no Netplay. Ele ganha. É, o Real é meu freguês, mano. Já deu coelho no Netplay? Quê? Eu jogo o Real vivo, cara. Não, tem que ser Netplay, velho. Não, mas o Real... O Real é bom. O Real tá melhorando pra caralho com o Netplay. Cara, sabe o que eu acho engraçado? Ah. O Vlory veio de mim no campeonato do Netplay. Mas o Vlory é bom também, mano. Ele jogou muito bem, mano. O que eu achei mais engraçado? O Vlory nunca veio de mim no campeonato numa CRT. Eu farco a nele. Cara, o Vlory é a... Como se chama? É o meme da comunidade, mas ele é bom. Sim. De fato. O Vlory é o Praia. É meme que eu tô sentindo. Pode vir. Nossa. Aposto uma viagem pra Cuba, cara. A vida do Leso passou na frente dele agora, com esse ferro que ele tá errou ali. Ah. Foi ruim essa foto. Foi? Nessa fase dá pra voltar em cima da plataforma, eu achei? É bem difícil. É. Da Edge pra lá não chega. Você tem que estar um pouquinho acima. E ali daria um pouco a pouco de parte dele. E ficaria difícil. Cara, tem uma coisa que eu não gosto que o Druta faz. É esse... É... Esse... Shield Grab dele, cara. Ele insiste muito no Shield Grab, cara. Eu falo pra ele... Não. Às vezes funciona. Mas quando você não funciona, você é punido muito, cara. Sim. Mas é um personagem meio leve, assim, que... Ela toma uns combos que, mano, sempre fica tipo... Insano. É. Toma muita porrada ela. Mas assim... Mas tá even, pelo menos. Tá. Nossa, deu um Jeb inverso. Esse Jeb fica todo mal longe. O Jeb deve estar passando aí no Hell, tá ligado? E tipo... Foi lá no Rio e voltou. Mano, o único problema das pessoas que ficam shake, eles não cobrem a Edge. Tem que ficar na Edge. É. Isso é real. Aí, ó. Pronto. Ficou na Edge. Downward. Downthrow. Pode ser também. Pode ser. Você pode dar um Downward e... Qualquer forma de knee aí tava bom. Nossa. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Para um pouco. Aliás, o pisando... Ah, ele era footthrow, não era? Ferrou agora, ó. Olha isso, mano. Ah, ele errou. Eu acho que era dar um tilt. É... Downward. Ele errou ali, ele errou. Ali ele errou. Todo mundo percebeu. Nossa! Ele não vai ganhar com isso. Ele não ganhou com isso. Ele não ganhou com isso. Ah, tá zoando que ele ganhou com isso, velho. Eu não acredito que ele ganhou com isso, velho. Meus parabéns, mano. Meus parabéns pro Nelson que desenvolveu a... O Falcon Kick reverso, velho. Que DI, velho, também, velho. Que DI, cara. Na moral. É que, mano, tipo, é tão do nada... É, você não espera. Tipo, o DI, mesmo que fosse bom, ia mandar L of Steel. Não, o Falcon Kick é uma coisa que não tem como esperar. Uma coisa tão aleatória. É uma opção tão horrível que você pensa... Que é boa, velho. É, que é boa. É isso mesmo. É o intuito, tá ligado? Por isso que o Leso usa. Eu canso de falar isso pro Vlory. O Vlory sempre fala, ah, não, esse jogo... Você tem que fazer uns movimentos mais otimizados. O Leso tá aí pra provar que não, mano. Não, o Falcon Kick foi otimizado, velho. Ninguém espera, é um golpe bom. O que eu tô querendo te dizer, assim... Ah, usa os melhores golpes do boneco. Não, não, não. Funcionou, mano. Não, aí ele tem que tentar abusar em cima do Falcon Kick. Ele tá ouvindo a gente e agora tá querendo provar o ponto dele. Olha lá. É, o Leso quis provar. Não, o Falcon Kick é mesmo. Ele perdeu esse top. Joker MM, olha lá. Tá te chamando. Ah, eu jogo com você também depois. Da própria Mano. João, bom. Aí uma aposta é o mesmo que eu ganhar do Vlory. Ah, perdeu. Nossa, que volta! Não, ele perdoou, ele perdoou. Perdoou? Ele podia ter dado um drop fair. Eu achei bom a boa volta. Porque pelo Leso ter ficado um pouco longe, tá, Ed? Dá um drop fair e acabou. Não, essa estratégia do Leso de ficar pisando de cima é ruim. Nossa, era a bequera aí. Os setups true aí do jogo, olha. Pô, os comentários certos, Bob. Valeu, velho. Eu não sei se você tá falando da ironia, mas... Aprendi com o Joker isso. Ah, mano, o cara é carioca, né, velho? Não tá. Cara, o que que você espera de uma pessoa que falta o campeonato e diz que eu não tô afim? O cara ele quer sair por cima, essa é a verdade. Quer sair por cima. O cara ganhou, agora não quer dar chance dos outros ganharem. Mas é que, Bob, eu ultimamente, mano, eu tô tipo full netplay, tá? Tô tipo, eu tô jogando, tô consistente. Tô entendendo mais do melee como eu entendo de uma 4. Meu Deus. Tá quanto? Tá 2x0, né, ainda. Não, 2x1. O Leso ganhou a última. É, 2x1. 2x1 e... Chegando pra um 3x1, cara. Talvez, mano. Cara, eu quero enfrentar o ultradinho, né? Você quer? Eu futei ele na pulsa e ganhei de 2x0, mas eu achei que ele não jogou tudo que ele tinha. Você é meio maluco de querer que o seu oponente te jogue o melhor. É, se bem que geralmente você quer, né? Cara, qual a graça de ganhar, tipo... Cara, eu ganhei a partida do Twice, mas ele se matou duas vezes. Não importa. E ele errou tudo. A vitória... Eu joguei bem, eu confesso. Não importa, não importa. Mas mesmo assim, né. Não, a vitória vem, mas vem com aquele gostinho de derrota. Você tem que jogar pra ganhar. Independente de se o seu oponente tá jogando bem ou mal, você tem que jogar pra ganhar. Não, eu prefiro ganhar. Mas geralmente você quer que o oponente jogue mal, né? Pra você ganhar logo e ficar com a vitória. Não, eu prefiro... Eu penso assim. Porque é campeonato, mas quando eu jogo freeplay eu jogo querendo que os caras deem o melhor, né? Mas campeonato é outra vibe, na minha opinião. Não, campeonato eu prefiro ganhar. Mas ganhar do cara jogando muito é a melhor coisa que você tem. É a sensação. É, isso é verdade. Caralho, eu ganhei do cara jogando muito. Eu concordo. Por exemplo, eu não queria que o Koto jogasse bem a nossa partida. Mas ele jogou pra caralho e eu ter ganhado dele me deu confiança pra estar aqui agora. Beleza ou perdeu? Tchau.